Gente, ó, por incrível que pareça, na FICAR encontrei o Kiko. Vem assim toda a infância e dá um negócio estranho na cabeça da gente. O que o Kiko tá fazendo perdido aqui? A minha mamãe mandou o Visigui visitar aqui a CIS e eu pela primeira vez estou aqui. Que coisa, não? Eu acho que eu não vou conseguir fazer essa entrevista. Ô Kiko, conta um pouquinho da sua história, de onde você veio, de onde começou essa paixão pelo Kiko. A minha paixão pelo Kiko, pela trima do Chaves em si, eu assisti o Chaves desde pequeno. Tive uma admiração por todos os personagens, mas claro que eu me admirei muito pelo Kiko, porque eu vi que o Kiko caiu como uma luva pra mim, porque eu sou também mimado pela minha mãe, sou chorão. Então eu me vi o Kiko, estou representando o Kiko oficial, Carlos Villagran, aqui no Brasil. Tento levar um pouquinho da alegria, como se todo mundo estivesse próximo ao Carlos Villagran. Eu vejo as crianças, os adultos virem me abraçar e estamos aí vendendo um pouco de rosa aí. Incrementando, brilhantando um pouco mais a festa de CIS aí e várias outras festas. Já saí no G1, estive em Barretos no ano passado, esse ano também vou estar no Barretos. Que coisa, não? Babãe! Cara, dá um desespero, né? Que nostalgia, não? Que nostalgia. Não, não sei nem o que eu falo. Ah, fala alguma coisa. Não seja senhora, sim. Eu vou ficar aqui. Continua. Mamãe! Aqui, ó, o professor Girafales mandou o buquê pra minha mamãe. A mamãe não estava em casa, eu peguei o buquê. Chora. Que coisa, não? Que coisa mesmo! Ó, como eu venho fazendo com todo mundo... Só um minutinho. Vai, Kiko. Posso fazer uma observação? Façam todos. Pronto. Observou. Você vai me deixar um autógrafo também Todo mundo autografou na minha camiseta hoje Foi entrevistado, tem que autografar Sim, então vamos lá Kiko O chapeuzinho e a bola grande Chapeuzinho aqui, a abinha do chapéu A bola e Kiko É isso, hein Kiko, aqui na Ficar Posso divulgar meu Instagram? Mas deve Segue lá e te ouva, diz que sim, não seja se Kiko do Brasil oficial As cinco noites aqui? As cinco noites, até domingo Então a gente vai se trombar todas as noites aqui, hein Kiko, aqui na Ficar 2023 E você, ó Vem ser o A, hein Vem comigo Vem pra Uai também, vai diz que sim, não seja se Vem pra Uai Vem pra Uai Seja Uai Seja Uai Fui